E em jogos de copa e fecha com força, porque tem fecha em todo canto É preciso ficar atento ao copo, isso mesmo, que você está bebendo durante as festas Já que os golpes como Boa Noite Cinderela tem sido cada vez mais comuns Sabe quem já me falava isso? Voinha já me falava isso Não deixe o seu copo sem ninguém Essa recomendação é antiga, isso não é de agora não, viu minha gente? Tua avó nunca disse nada contigo não, Clara, nem tua mãe Elas não iam para as festinhas Vamos chamar a Rebeca Passos, novamente ao vivo Ana, tem como a gente saber que a bebida foi adulterada Ou só depois quando a gente dá o vacilo que sente os efeitos mesmo? Olha Renata, a partir de agora, para quem já estiver nos acompanhando Principalmente pela experiência Rádio Cidade e pelo rádio Que a gente vai explicar bem direitinho Vai ficar atento Para quem é leigo, a partir de hoje não tem mais desculpas Sabe por quê? Porque tem como você identificar, é só ficar atento E outra, se você for sozinha para uma festa, para um evento Nunca deixe, é a primeira dica que eu já dou Nunca deixe seu copo na mesa lá dando sopa Faz feito o pirangueiro mesmo Roda com o copo a fecha todinha Até tomar aquela bebida do copo e trocar por outro Mas entre essa tem outras dicas também Nós viemos até um laboratório de análises ambientais Aqui no bairro Maurício de Nassau Para conversar com o biomédico, para passar mais dicas para a gente É o Agenor Giacomo Bom dia Agenor, bem-vindo à Rádio Cidade A gente separou aqui já formas de mostrar Experiência Rádio Cidade, tá? Para quem está em casa entender E não ser drogado, né? Bom dia Bom dia Rebeca, bom dia Renata, bom dia Mário Flávio De fato, existem muitas estratégias que podem ser adotadas Para se evitar esse tipo de golpe Que é o Boa Noite Cinderela Hoje a gente vai simular aqui situações Certo? Onde se pode, através de testes laboratoriais Identificar, certo? Esse tipo de golpe Pronto, então vamos começar Experiência Rádio Cidade, gente Flick Cidade, YouTube, segue lá gente Wesley vai mostrar Nós separamos dois recipientes de vidro, tá? Os dois recipientes, já comem, já tem soluções, né? Exatamente, a gente vai simular duas situações Nos Estados Unidos existe o teste rápido Que pode ser feito diretamente na bebida Com a substância alucinógena Que é colocada para gerar o golpe E aí esse teste, que é uma fitinha Ele vai mudar de cor Quando você colocar em contato com essa solução Pronto, aí já tem outro biomédico aqui, Renata Que está colocando o primeiro recipiente de vidro Tá? Dentro desse líquido Essa fitinha E essa fitinha são Quais são as cores dessa fita? Veja só, vai depender muito do tipo de substância Que vai ser identificada Mas ela pode mudar para um roxo Como aconteceu aí Pode mudar para um rosa Então vai depender muito do fabricante Daquela fita Mas a alteração de cor Significa a presença da substância alucinógena Essa fitinha estava branca? Todamente branca? Exatamente, no caso daí Ela estava amarelinha Aquele amarelo bem claro E aí você pode ver que ela foi com cores intensas A partir do teste E aí já pode perceber Não ando com fita Em bar, em restaurante Em evento, em empresa Se tiver alguma droga nesse líquido ali Na minha bebida Como é que eu edifico de outra forma? Sem a fita? Veja só O SESI do Rio Grande do Sul De um trabalho científico Desenvolvido entre um aluno e um professor de química Desenvolveu um copo, Renata E, Rebeca, que esse copo é capaz de identificar a presença das substâncias que são utilizadas no Boa Noite Cinderela Então a gente vai simular também essa situação aqui No outro recipiente agora Vamos lá, nós vamos ver uma mãozinha, uma luva branca aí Ele está pegando o que, Jaco? Ele está pegando uma... É como se fosse a bebida, tá? E vocês vão ver que ela vai mudar de cor, tá vendo? Está pingando Está pingando, seria uma simulação, né? Da droga E aí vocês veem que ficou roxo imediatamente No caso do copo Esse copo, ele vai estar sensibilizado, certo? Ele vai estar vazio Diferente do que a gente fez aqui E aí quando a pessoa colocar a bebida Já vai ver Que o copo é um copo transparente Como o nosso recipiente de vidro aqui, o Becker E aí ele vai mudar de cor e a pessoa vai saber Que está entrando em conta Ou que alguém batizou a sua bebida Com a substância alucinosa Mostramos duas situações aqui Um, que pode ser um teste com a fita Que muda de cor E o outro, que no caso vai ser a polícia Quando vem investigar esse caso Pingou ali algumas gotinhas dessa solução No caso ali, é a droga, não é isso? No líquido, mudou de cor, ficou lilás Agora me diga uma coisa Estou numa festa, fiquei desconfiada Quanto tempo eu posso pedir Denunciar esse caso que aconteceu comigo? Como é que a gente consegue identificar? Veja só, o exame de sangue Em 24 horas as substâncias desaparecem Então normalmente o indivíduo que passa por esse golpe Ele só vem recobrar a consciência 24 horas após Então fazer o exame de sangue seria tarde demais No exame de urina são 72 horas Até 72 horas você consegue identificar essa substância Daqui que a pessoa volte desse transe Daqui que a pessoa identifique que foi vítima de um golpe Que decida fazer a denúncia numa delegacia Talvez o tempo expire Hoje o mais confiável é o teste no bulbo do cabelo Que a substância pode ser identificada até 40 dias após O golpe que a pessoa sofreu A intoxicação E aí você está num ambiente com muita gente E quais são as outras orientações, Agenor? Porque de gente que vai sozinha A gente tem outras Muitas mulheres e homens Independentes Que gostam de ir pra uma festa sozinha, por exemplo Quais situações de ficar atento ali naquele ambiente? Porque eu não vou ter Nenhum líquido com solução Nenhuma fita Observar se o seu copo foi tocado Se tem algum borbulhamento Isso também pode? Veja só Existem diversas substâncias Ansiolíticos Antihistamínicos Até remédios utilizados para tratamento estomacal Que podem ser utilizados No golpe Boa Noite Cinderela Então assim É muito relativo essa questão de Ah, muda a cor da bebida Muda o gosto O gelo abaixa mais Abaixamento Pode acontecer de estar tudo normal E sua bebida está batizada Então a melhor orientação é Primeiro, não deixe a sua bebida sozinha Como você falou no início da reportagem Segundo, prefira bebidas onde você veja O garçom abrindo na sua frente E terceiro, é interessante estar sempre acompanhado Muito bem Então aquele drink, por exemplo Uma caipirinha Uma caipirinha Essa aí é bem arriscada, né? Pois é Drinks que são manipulados Existe o risco sim De haver um batizado Como a gente chama, né? Dessa bebida com alguma substância Que pode levar esse golpe E aí fica a orientação também Gente, Renata e ouvinte Para quem nos acompanha agora ao vivo Se você perceber que tem um homem É mais comum com mulheres, né? Infelizmente Que ela está desorientada Que ela está tonta, não é? Ela está sem conseguir Enxergar o espaço direito Pega aquela pessoa, tá? Seja uma pessoa de caráter Uma pessoa boa E conduza, não é? Para denunciar aquilo Levar para o garçom Essa mulher não está bem Tem que fazer isso, né, Aginô? Tem que fazer isso O interessante é que Se houver suspeita disso Pegue a bebida E leve para o centro de toxicologia Mais próximos Quer dizer, leve para a polícia Para uma perícia E aí a bebida é importante levar Porque a identificação é mais rápida No copo do que no próprio nosso sangue Isso aí já é um caso de muita sorte, né? Porque eles pegam o copo para lavar, né? Pois é Mas aí, havendo essa possibilidade, leve E aí, viu uma pessoa Que está numa situação eufórica, né? Completamente desinibida E aí com aquele sintoma de embriaguez Certo? Se esse sintoma de embriaguez Você chega para a pessoa e pergunta Qual é a senha do seu banco? E a pessoa fala Então aqui dali já não é o embriaguez comum Aqui dali, de fato, a pessoa Está sendo vítima de uma boa noite, Cinderela Muito bem Então são essas orientações Renata, fiquem atentos E só aqui, abrindo um parênteses De uma forma mais Vamos colocar mais engraçada Vou colocar assim A gente estava conversando aqui no intervalo Renata, se você me chamar Ele disse, ó Geralmente quem faz isso É quem é muito conhecedor De substâncias, né? Então a dica é não conhecer Nenhum profissional da saúde Numa balada Agenou Não, não Veja O interessante é que assim Infelizmente Os indivíduos que são contraventores Que geram esse tipo de golpe Eles são conhecedores Dos princípios ativos Das substâncias que são Utilizadas para isso Então assim, infelizmente Profissionais capacitados Profissionais que não eram Para agir dessa forma Agem de forma covarde E aí é interessante Que a gente realmente Tenha muito cuidado É brincadeira da parte Tem gente ruim em tudo que é área, viu? É isso que eu ia dizer Tem gente ruim em todo canto, né? Infelizmente Todo canto E usar a inteligência Para fazer o mal, né? É verdade Então é isso, Renata A gente tem que ficar atento A essas bebidas Que é melhor se divertir Não é encerrar a noite tranquila É isso Não é coisa de vó, não, viu? Está É mais comum do que a gente imagina Inclusive a gente tem um exemplo aqui Que o Lucas Medeiros Estava citando, né? Que já presenciou Um fato como esse, né, Lucas? Ah, já, sim Bom dia, Renata Bom dia a todos Que estão ligados aqui No Manhã Cidade Eu estava em uma festa Estava curtindo lá a festa E tinha uma determinada jovem Que eu a vi saindo Com um cidadão Na hora que ela volta Ela voltou totalmente tonta Uma coisa rápida Uma coisa rápida Uns três, quatro minutos Ela voltou tonta Eu já fiquei esperto, né? Usei da minha velha Querida malandragem E fui lá, né? Perguntar se ela estava bem Se ela queria uma água E eu pedi para ela abrir a boca Quando ela abriu a boca Ela estava com um comprimido Na língua Ainda Só que foi que não Deu para tomar O comprimido não desceu Então botei o dedo na boca dela Puxei o comprimido Fosseu o anjo da guarda da menina Meia grogue E levei ela em casa Assim, para achar a casa dela Foi meio difícil, né? Porque ela estava ainda Meia atordoada Mas vamos embora e tal O rapaz Ficava, não, eu levo ela E não sei o que Não, cidadão Ela está comigo Ainda disse assim Ela está comigo E não sei o que E foi lá, foi cá Levei ela em casa E por pouco Ela não foi vítima Pois é De uma pessoa Que estava ali Para topar E ninguém sabe o que ia fazer Quando a mulher Ainda pior, né? Porque a mulher não tem Um minuto de sossego Homem geralmente é roubado Mas a mulher Além de ser roubada Ela com certeza Provavelmente tem muita chance De ser vítima De algum abuso sexual Então não dá para vacilar Vão para as festinhas Mas fiquem atentos É a preferência Que não saia só Saia com o grupo Sempre tem um grupo Mais ligado nessas coisas Tem os mais doidos Tem os mais observadores Enfim Certifique-se de que você está Com pessoas bacanas Porque aí você sai com segurança Porque infelizmente Tem muita gente ruim no mundo Que vai para as festas Só esperando o vacilo 9 horas e 28 minutos Os WhatsApps